Hoje tenho fé em Deus Eu vou lá chegar Assim é a minha fé E vou com os meus pés Rezar pelos meus E na cola da ilha Eu sei que um dia Vais rezar pelos teus E acredito no meu nobre coração De chegar a Fátima com emoção Pelo caminho me entregar E a Deus vou rezar Com amigos a acompanhar E acredito no meu nobre coração De chegar a Fátima com emoção Pelo caminho me entregar E a Deus vou rezar Com amigos a acompanhar Hoje tenho fé em Deus E com coração eu vou acreditar Que com os meus amigos E com a minha fé Eu vou lá chegar Assim é a minha fé E vou com os meus pés Rezar pelos meus E na cola da ilha Eu sei que um dia Vais rezar pelos teus E acredito no meu nobre coração De chegar a Fátima com emoção Pelo caminho me entregar E a Deus vou rezar Com amigos a acompanhar E acredito no meu nobre coração E acredito no meu nobre coração De chegar a Fátima com emoção Pelo caminho me entregar E a Deus vou rezar Com amigos a acompanhar Com amigos a acompanhar E acredito no meu nobre coração De chegar a Fátima com emoção Pelo caminho me entregar E a Deus vou rezar Com amigos a acompanhar E a Deus vou rezar E acredito no meu nobre coração De chegar a Fátima com emoção Pelo caminho me entregar E a Deus vou rezar Com amigos a acompanhar